Transtornos no transporte público da maior cidade do Brasil. A linha 15 Prata do monotrilho do metrô de São Paulo continua parada. Já são 10 dias sem funcionar. A gente vai falar ao vivo então com o repórter André Azeredo, que está lá, né André? Tem as informações pra gente ao vivo. Um ótimo dia pra você. Tem alguma previsão, André, de quando esse problema deve ser resolvido? Zero necas de pitibiriba, zero nada. Sem previsão, Roberta Camila Zucatelli, bom dia. Fala Brasil pra você que está nos acompanhando na programação da Record. Isso aqui parece piada pronta, gente. Isso aqui é um monotrilho, ó. Que vai, passa por cima, é um sistema do metrô que passa por cima. Você sabe por que não está funcionando? Olha aqui pra mim, vem cá, Zé Paulo. Você acredita se eu falar pra você que furou o pneu do trem? Aí você fala, que isso, André? Furou o pneu do trem. Esse sistema funciona de uma rolagem sobre pneus. E aí teve um problema num desses pneus. Inclusive, na semana passada, teve um problema nesse sistema de roldanas, que um pedaço, uma roda, caiu na Avenida Sapopema, que a continuação é essa aqui, gerando até transtorno pra quem mora em preocupação. Claro, imagina uma peça grande cair na cabeça de quem está passando. Portanto, não está funcionando o monotrilho desde aqui da Zona Leste. Um beijo pra São Mateus, que está nos acompanhando agora. E o pessoal está tendo que pegar... Vem cá, Zé Paulo. Está tendo que pegar o Paese, que é o sistema emergencial. Meu amigo, vou falar com você rapidinho. Queridão, tudo bem? Bom dia. André, como é seu nome? Márcio. Márcio, isso aqui é uma operação macaco gordo, quebra galho. Agora, sem o trem, demora muito tempo, né? É, demora e complica mais a vida nossa, né? Márcio, você está indo pra onde? Estou indo aqui pro Vila Prudente. Quanto tempo de trem e quanto tempo de ônibus? É, de trem, daqui pra lá, vou levar uma meia hora, né? E aí, de ônibus agora? De ônibus pode ser um pouco mais. Uma hora, uma hora e quarenta. Vixe, misericórdia. Obrigado, Márcio. Sucesso, você faz o que, Márcio? Eu trabalho em mercado. Obrigado, sucesso pra você. Recebou a segunda-feira, bom trabalho. Tem mais gente no ônibus aqui, tem um queridão dormindo. Vamos ver com o pessoal aqui como é que está a situação. Olha, gente, numa cidade que tem São Paulo, não tem o tempo. Motorista lá? Arranca não. Tudo bom, querida? Como vai? André, como vai? Muito bom dia. Tudo bem? Como é seu nome? Josiane. Josiane, olha só. Com o trem e com o ônibus, diferença de tempo? Pra você, se o trem não está funcionando, o seu percurso demora quanto com o trem funcionando e com o ônibus? Tem muita diferença? Ah, tem. Quanto mais ou menos, Josiane? Uns 20 minutos. 20 minutos a mais? A mais. Pelo menos não é muito. É. Tá, você trabalha com o que, Josiane? Eu sou recepcionista. Recepcionista. Bom trabalho pra você, boa segunda-feira. Tchau, gente. Falou, garoto, bom trabalho pra você. Cuidado com o degrau, Zé Paulo. Bom dia, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Bom trabalho. Antes de encerrar, vem cá que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Porta da Estação São Mateus da linha 15 Prata está devidamente fechada, porque não tá funcionando, sem previsão, diga-se de passagem, pra funcionar. Eu só quero mostrar uma coisa, Zucateli. Antes de encerrar, dando essa caminhada aqui com o Zé Paulo, porque aqui nesse ponto eu já vi algo absurdo, tá? Prefeitura de São Paulo, subprefeitura de São Mateus, vamos dar um jeito nisso. A gente tá correndo aqui, isso tudo é o Paese funcionando, o sistema emergencial de ônibus. Mas ali, ó, bem naquele sinal, naquele semáforo, tá vendo aquela pessoa... É, tem que ter pernas, Zé Paulo. Vamos, fi. Rapidinho, tá vendo? O pessoal atravessando. Já vou encerrar, gente. Devolvendo a palavra pra vocês. Aquele semáforo pra pedestre simplesmente não fica verde, ó. Não fica verde, rapaz. Tem um monte de gente atravessando e não tem faixa de pedestres aqui. Daqui a pouco, a gente vai presenciar desgraças, Zucateli. Mas e aí? Tá aqui na cara do gol, meu velho. Ah, não dá, né? Não dá, André. Não tem condição isso, André. Tá, olha, você mostrou tudo, mostrou dois problemas seríssimos. Primeiro, esse absurdo da linha. Tá parada porque não consegue uma solução há tantos dias. Furou o pneu do trem, parece ser brincadeira. E depois, você ter essa situação aí de um farol de pedestre que fica só vermelho e não tem faixa. Aí fica difícil pra população, né, Camila?